Olá, muito boa tarde. Mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. E aqui você sempre fica bem informado. Olha, a gente começa essa edição falando de economia. A maioria dos brasileiros mudou os hábitos de consumo por causa da alta na inflação. As contas de energia, água e a compra de alimentos foram os principais itens afetados pelo aumento dos preços. Um estudo da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor apontou que mais de 90% dos brasileiros mudaram hábitos de consumo por causa da inflação no país. O indicador chegou a 12,13% no acumulado de 12 meses em abril deste ano. O levantamento revelou que as principais mudanças feitas estão relacionadas ao uso de energia e de água, aos hábitos de mobilidade e ainda à alimentação. Mais de 40% dos entrevistados declararam que têm dificuldades em pagar as contas de luz e de gás. Uma das soluções adotadas por 70% das pessoas é desligar aparelhos eletrodomésticos e usá-los com menos frequência para economizar energia. Em relação à água, 41% já fazem racionamento, tomando banhos mais curtos para diminuir os custos. A pesquisa ainda mostrou que 44,5% dos brasileiros passaram a evitar o uso de carro por causa do aumento do preço do combustível. Uma alternativa foi o uso de bicicletas, adotado por cerca de 33% dos entrevistados. O uso do transporte público também foi citado como forma de evitar gastos com deslocamento. O consumo de alimentos foi outra parte importante impactada pela alta dos preços. Quase a metade dos entrevistados afirmou que diminuiu o consumo de carne bovina, frango e peixe para reduzir os custos. Já a escolha de produtos de marcas mais baratas é uma prática adotada por cerca de 65% das pessoas. E olha só, a Receita Federal recebeu mais de 36 milhões de declarações do Imposto de Renda nesse ano. O número ficou 2 milhões acima do esperado. A entrega de declarações superou as expectativas do governo. A estimativa inicial era de que 34 milhões e 100 mil declarações fossem enviadas. Mas a Receita Federal informou que foram recebidas mais de 36 milhões e 322 mil declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física em 2022. O prazo para o envio terminou nesta terça-feira. E a multa para quem entregar atrasado é de no mínimo R$ 165,00. E pode chegar a até 20% do imposto devido. A orientação é para que o contribuinte regularize a situação o quanto antes. Isso porque quem demorar para regularizar a situação, além de pagar mais multa, pode ficar com o CPF bloqueado. Com isso, a pessoa é impedida de fazer a contratação de empréstimos, de tirar passaporte, obter certidão negativa para a venda ou aluguel de imóvel e até mesmo de prestar concurso público até que a situação seja regularizada. O valor da multa é gerado no momento da entrega da declaração e o contribuinte ainda vai ter 30 dias para pagar. Após este prazo, começam a correr os juros. Já quem enviou a declaração com erro e precisar retificar, não pagará multa por atraso na entrega. E a Rússia apontou para um risco de conflito com os Estados Unidos por causa da ajuda militar enviada à Ucrânia. A reação aconteceu após o Washington anunciar o envio de mais de 700 milhões de dólares de armamentos para Kiev. Os novos envios de armas americanas à Ucrânia, que incluem um sistema de foguetes de lançamentos múltiplos, aumentam o risco de um confronto militar entre a Rússia e os Estados Unidos. O alerta foi feito por autoridades de Moscou nesta quarta-feira. Em declarações à agência RIA Novost, depois de ser questionado sobre um possível conflito armado entre Washington e Moscou, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse que qualquer entrega de armas que continue ou que aumente, aumenta o risco de tal acontecimento. O governo dos Estados Unidos anunciou na terça-feira o envio à Ucrânia dos sistemas High Mobility Artillery Rocket System, que permitem lançamentos múltiplos de foguetes e têm alcance de 80 quilômetros. Embora não sejam sistemas de longo alcance, estes representam um reforço significativo das capacidades ucranianas. Estas armas integram uma nova bateria de ajuda militar americana avaliada em 700 milhões de dólares. Desde o início do conflito, o presidente americano Joe Biden atua com cuidado para não fornecer uma ajuda militar à Ucrânia que transforme os Estados Unidos em um país co-beligerante. Subiu para 106 o número de mortes causadas pelas chuvas em Pernambuco. 11 pessoas seguem desaparecidas na maior tragédia do Estado e as buscas entraram hoje no quinto dia. Os corpos de mais seis vítimas de deslizamentos de barreiras foram encontrados, sendo três na Vila dos Milagres, em Recife, e outros três em Jardim Monte Verde, entre Recife e Jaboatão dos Guararapes. As buscas por soterrados seguem em Vila dos Milagres, no Recife, no Curado 4, em Jaboatão, e em Areeiro, em Camarajipe. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no Jardim Monte Verde, os trabalhos de resgate de vítimas terminaram, já que todos os desaparecidos foram encontrados. Em Paulista, são procuradas duas pessoas, possivelmente levadas pelas enchentes. O total de desabrigados é de cerca de 6.200 pessoas. Mais de 20 municípios pernambucanos e o governo do Estado já decretaram situação de emergência. E choveu novamente na região metropolitana de Recife e em parte do interior. A Agência Pernambucana de Águas e Clima ainda prevê a continuidade de chuvas rápidas ao longo do dia, com volumes moderados, tanto na região metropolitana de Recife como na zona da Mata Norte. Na Mata Sul, Agreste e Sertão, as chuvas devem ser isoladas. A Defesa Civil manteve o alerta para deslizamentos por conta das condições do solo, ainda encharcados nas áreas afetadas. Para ajudar nos trabalhos, os bombeiros foram enviados pelos governos da Paraíba e do Rio de Janeiro, além de profissionais especializados no atendimento a casos de deslizamentos de Minas Gerais, que também reforçam as forças operacionais. Em Alagoas, as chuvas também causaram prejuízos. Em todo o Estado, já são mais de 18 mil afetados pelos alagamentos e deslizamentos. E olha só, a Igreja Internacional da Graça de Recife anunciou uma campanha de arrecadação de alimentos que serão doados para as vítimas das chuvas em Pernambuco. O pastor Lucas Andrade vai dar detalhes para quem quiser ajudar. A fé sem obras é morta. A Bíblia diz que nós não devemos amar apenas em palavras, mas em obras e em ações. Então, justamente isso, as pessoas estão sofrendo lá fora e nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós precisamos fazer alguma coisa. Deus nos chamou não apenas para falar, mas Deus nos chamou para poder agir. E nós, a Igreja, estamos nos mobilizando. O pastor Guilherme de Mello, nosso líder estadual, está mobilizando, divulgando nas redes sociais, divulgando na rádio, na televisão, para que as pessoas possam trazer alimentos, trazer materiais aqui para a Igreja, para que a gente possa estar suprindo a necessidade daquelas pessoas que não têm. Essa é a vontade de Jesus. Jesus sempre teve compaixão naquilo que ele fazia. Quando ele olhava as pessoas sofrendo, ele não suportava ver as pessoas sofrendo. E assim, nesse mesmo espírito, temos que ser nós a Igreja de Cristo. A forma para ajudar é que você pode vir diretamente aqui na nossa sede estadual, na Avenida Cruz Cabuga 165, no bairro de Santo Amaro. É aqui o endereço da nossa igreja, próximo ao Parque 13 de Maio. Ou você pode também, se quiser ter alguma dúvida, ligar para o DDD 81-397-7415, ou para o WhatsApp da Igreja, DDD também é 81-9594-9139. Olha, fica aí o recado e é importante todo mundo ajudar. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho